Eu quero apenas olhar os cantos Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero crer na paz do futuro Eu quero ter um quintal sem muro Quero meu filho pisando firme Cantando alto, sorrindo livre Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero amor decidindo a vida Sentir a força da mão amiga O meu irmão com sorriso aberto Se ele chorar quer estar por perto Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Fiz minhas orações agradecendo pela sua vida E pela minha vida que veio através de ti Como uma grande sensação de paz e emoção Estou aqui para dizer algumas palavras Que tentem traduzir o meu sentimento de amor e gratidão a você Por todos os erros e malcriações que cometi E você me educou mostrando o certo Por todos os sonhos que tenho E você tornou realidade Por todo o amor que encontrei em você Eu serei eternamente grata Eu te amo pai Muitas felicidades Parabéns A você sabe Meu esposo O amor da minha vida Pessoa que eu escolhi Para estar comigo Todo o longo das nossas vidas Quero te desejar Tudo de melhor Muita saúde Muita sabedoria Muita fé Dizer que você é um verdadeiro companheiro O amor da minha vida Um verdadeiro pai E quando estou ausente Você cuida como ninguém de nossos filhos Isso para mim não tem preço Deus te dou o dom de ser profissional De ser cerimonialista E você tem honrado fielmente A todos esses dons E eles têm frutificado a sua vida E deixou voar Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas onze eu te daria E que foi vendo você Que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Pai, eu sei o tempo é implacável Afasta nossos corpos, mas aproxima o coração O seu nome é sempre lembrar A Deus Pela dádiva da vida Aos meus pais Por ter me permitido estar aqui agora Que fizeram tudo O que puderam Pra me educar A você, Sônia Minha esposa Matheus e Isadora Pela belíssima homenagem E agradecer a cada um de vocês Que estão aqui Conforme a Sônia Colocou Cada um de vocês Tem um lugarzinho especial No nosso coração Sinceramente Gostaríamos de envolver Muito mais amigos Aqui junto conosco E dizer Pra família Meus pais Meus irmãos Sônia Matheus Isadora Vocês são a razão Da minha vida Obrigado Obrigado Eu só queria se tivesse você 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 Eu só queria se tivesse você